Olá, tudo bom? Hoje eu vou te explicar qual é a relação entre o consumo da semente de abóbora e a noite de sono, como ela tem o poder de melhorar a sua noite de sono. A semente de abóbora tem muitos nutrientes naturalmente presentes nela, que podem de fato melhorar muito o seu sono. A qualidade do sono, você pegar no sono, dormir por mais horas, você vai amar esse vídeo. Eu vou te explicar como acrescentar no dia de quanto, ficar até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, escreve para mim aqui embaixo, você tem tido dificuldades para dormir? Você é daquela pessoa que tem dificuldade para pegar no sono ou fica acordando várias vezes? Se você acordar, se tem dificuldade para voltar a dormir, escreve para mim qual é o seu problema com o sono, que eu vou tentar trazer algum tipo de alimentação ou dica natural para te ajudar nesse sentido. Aproveita também, se você gosta desse tópico e quer mais dicas para ajudar o sono, no seu sono, não é? Deixa a curtida no vídeo, eu vou entender que você gostou, trago mais vídeos assim... Então isso também ajuda a me apoiar aqui com o canal, não é? Então aproveita e deixa a sua curtida no vídeo. A semente de abóbora é um daqueles superalimentos que a gente tem à disposição e é bem legal, não é? Porque é uma semente que muitas pessoas jogam fora quando você vai consumir abóbora, tem muitas pessoas que jogam fora. Claro que você pode consumir a semente de abóbora dessa forma, ou você pode comprar ela já nessas lojas de produtos naturais, ou até no supermercado mesmo, porque é bem baratinho, bem fácil de encontrar. O ideal é que você não compre ela salgada, não é? Porque tem gente que compra como se fosse petisco e a quantidade de sódio é muito grande. Então compra ela natural mesmo, se você quiser torrar em casa para utilizar, não tem problema nenhum, ou ela natural. E acaba que é uma forma sustentável, não é? De consumir o alimento todo, então é bom para o nosso planeta, também para o nosso bolso. E ela acaba sendo um alimento que poucas pessoas acrescentam no dia a dia ainda, não é? E deveriam consumir mais, porque ela tem ingredientes, principalmente para quem está querendo melhorar a noite de sono, que são fantásticas. Ela tem muito magnésio, ela tem triptofano, ela tem ácidos graxos essenciais que podem ajudar muito no sono. Eu vou te explicar mais como cada uma dessas coisas pode te ajudar na rotina de sono do dia a dia. Primeira coisa que a semente de abóbora contém, naturalmente, o triptofano, que é um aminoácido essencial para você ter uma boa noite de sono. O triptofano é um dos precursores da melatonina, então ajuda muito a fazer com que você tenha indução do sono no período do entardecer. A melatonina é um hormônio que a gente normalmente começa a secretar para o fim do dia, sinalizando o nosso corpo que o ciclo circadiano está chegando ao fim. Esse circadiano, não é? Vem daquele latim em que diz que é cerca de um dia, circadiano. Então é aquele ciclo hormonal, não é? Que a gente tem a secreção de cortisol de manhã, para dar aquela despertada, agitar, e no fim da noite a gente, no fim da tarde, no começo da noite, a gente tem a secreção de melatonina para relaxar e tudo mais. Então, como a semente de abóbora é rica em triptofano, ela ajuda na secreção desse hormônio. E tem tanta gente aí que comprou melatonina para dormir melhor, não é muito melhor você aumentar a sua ingestão de triptofano e fazer a sua própria secreção natural de melatonina. Então essa é uma dica super importante. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre melatonina também, sobre como estimular mais a secreção dela de forma natural, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa super interessante é o nível de magnésio naturalmente presente na semente de abóbora. A gente sabe que era um dos alimentos fontes mais prevalentes, assim, de magnésio que a gente tem, em termos de quantidade, não é, por tamanho do alimento, e que é fácil da gente acrescentar no dia a dia. O magnésio, ele tem um papel muito interessante, porque ele tem um papel de relaxamento muscular, tem um papel de diminuir até mesmo a ansiedade, ele tem um papel de induzir o sono. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando mais do magnésio, porque o magnésio é bom demais para a nossa saúde, para várias áreas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando mais qual é o melhor tipo de magnésio, dependendo de para quê que você precisa consumir. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você, mas saiba que o magnésio presente na semente de abóbora também pode te ajudar nesse sentido, principalmente com essa questão do seu sono. Outro detalhe interessante é que o magnésio também pode estar relacionado à produção de serotonina, da mesma forma que o triptofano, né, pode aumentar a produção de serotonina e pode aumentar a produção de melatonina, consequentemente. Então ele acaba agindo de forma sinérgica, por conter, na semente de abóbora, já o magnésio e o triptofano em uma quantidade bem interessante. A semente de abóbora também é bem rica em zinco, e o zinco ajuda na conversão do triptofano para a serotonina, e que ajuda na produção da melatonina também. Então o zinco é cofator de várias reações metabólicas, e uma dessas reações está relacionada com o ciclo do sono, como a gente acabou de ver. Outro detalhe super importante é o tipo de gordura naturalmente presente na semente de abóbora. Ela tem um perfil de gordura muito interessante, com gorduras anti-inflamatórias naturalmente presentes nela, o que ajuda a diminuir a inflamação crônica do nosso organismo. A gente já sabe que um corpo inflamado é um corpo mais cansado, com mais dificuldade de pegar sono e diminuir a inflamação crônica de baixo grau, vai ajudar você de forma complementar a dormir também. Então lembra que eu tenho que ter no canal aqui um vídeo falando mais de cinco sinais que o nosso corpo dá que a gente está inflamado, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Da mesma forma, pensando em diminuir essa questão de inflamação do nosso corpo, a semente de abóbora é rica em compostos fenônicos, vitamina E, e outros componentes antioxidantes que têm um papel anti-inflamatório super importante e que ajudam dessa forma a complementar também. Outro ponto interessante para falar é que a semente de abóbora pode ter uma regulação gabaérgica. Gaba é aquele neurotransmissor que relaxa, que acalma, que faz a gente relaxar, diminui a agitação e que pode ajudar a induzir o sono. Como ela tem uma grande quantidade de magnésio e magnésio pode ajudar a aumentar a secreção de gaba, ela pode ser gabaérgica. Ou seja, ela pode regular a quantidade de gaba do nosso corpo, ajudando na indução do sono também. Então muitas pessoas querem acrescentar a semente de abóbora no dia a dia, mas não sabem quanto consumir, não é? Uma quantidade mais ou menos indicada, porque isso sempre pode variar de pessoa para pessoa, é de aproximadamente 30 gramas de semente de abóbora por dia, ou seja, até duas colheres de sopa por dia, a gente já consegue ter um benefício bem interessante. Claro que você pode começar com menos e ir aumentando, às vezes com uma colher de sopa, que aproximadamente 15 gramas você já vai ter muitos benefícios e isso sempre pode variar de pessoa para pessoa e do restante da sua alimentação também. Tem uma dica bem interessante com relação ao consumo da semente de abóbora para esse fim específico, não é? De aumentar a produção da serotonina e posteriormente da melatonina, e fazer com que esse triptofono atravesse a barreira hematoencefálica que reveste o nosso cérebro, que é você consumir no mesmo momento uma quantidade de carboidrato complexo, porque vai favorecer esse transporte. Então, o ideal é que você consuma essa semente de abóbora no fim da tarde, começo da noite, ela pode ser parte do seu jantar, então você já vai comer ali um arroz, um feijão, vai consumir uma batata doce, vai consumir algum tipo de lentilha, grão-de-bico, algum tipo de alimento rico em carboidrato integral, de menor índice glicêmico, então vai botar ali a carne, vai botar a salada, vai botar os vegetais, só baixa o índice glicêmico da refeição, não é? Polvilha um pouquinho a semente de abóbora ali na sua saladinha, você pode até moer e misturar no feijão, se você preferir, fica a seu critério. Se você quiser acrescentar nos seus pães ou na sua vitamina durante a tarde, ela também é bem versátil, no seu iogurte, que eu acho que combina super bem, então ela acaba sendo muito versátil, você pode utilizar ela inteira, você pode utilizá-la torrada ou não, você pode fazer farinha dela e consumir na hora que você preparar a farinha, você pode picar na ponta da faca e consumir em pedacinhos menores, fica realmente a seu critério. E ela vai tanto para a comida doce, como para a comida salgada, porque foi que eu te falei, né? Ela é neutra. Só toma cuidado, mais uma vez, para não comprar a semente de abóbora já salgada, porque aí a quantidade de sódio pode ser muito exagerada para você. Lembra também que para você ter uma boa noite de sono, você tem que ter regularidade no horário do sono, você tem que fazer uma higiene, né? Da sua noite, do seu ambiente, não ficar na tela antes de dormir, não, enfim, fazer atividade física muito próxima do horário do sono, evitar cafeína, com certeza. Eu tenho aqui no canal uma playlist com muitas dicas de como dormir melhor, porque isso é muito importante para a saúde mesmo, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E tem uma de receitas com semente de abóbora, vou deixar aqui embaixo para te ajudar e te inspirar, né? Como acrescentar no dia a dia. Me conta se você já tem hábito de consumir, se você vai passar a consumir, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui para o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.